Música HBR estabilizado, vento 360 graus do estado central Ok, acusará no solo, HBR estabilizado, óssea HBR estabilizado, vento 360 graus do estado central Oscar, India Oscar, está ali, a frequência chegou HBR estabilizado, bordo Arrompeu, Oscar, India Oscar, está no radar HBR, é o favor, nosso acordo Ciente, Oscar, India Oscar, decolagem a critério, vento 300 graus, 4 na Ok, aqui você vai iniciar o acertar Certo, o vento calmo, pista 13, 1 no 3 Agora o vento 360 graus, agora 629 Ok, agora Da posição rodoviária, chame o controle de frequência 1202 Ok, na rodoviária, 1202, graus do estado central Graus do estado central Graus do estado central E aí Tchau, tchau.